Ela tem uma voz única e cristalina e já conta com 25 anos de carreira. Teresa Salgueiro, ex-vocalista dos Madre Deus, está hoje no giro para nos falar um pouco sobre o seu mais recente álbum de originais, O Mistério. O mistério é o seu lugar. O mistério é o seu primeiro álbum de originais. A inspiração para a escrita das letras desenvolveu-se em torno de uma reflexão sobre a dimensão humana perante o mistério da vida. A poderosa voz de Teresa possui uma extensão incrível, uma qualidade mística e uma flexibilidade espantosa. Não perca a oportunidade de ouvir a sua voz no seu primeiro disco de originais. Teresa, 25 anos de dedicação à música. Que balança é que faz? É um balanço o mais positivo possível. Foi um percurso que começou, quando começou, foi quase uma casualidade, se bem que no fundo eu já procurava isso, porque eu fui convidada para fazer uma audição e fui convidada porque cantava, cantava em ambientes descontraídos, cantava de uma forma completamente espontânea com os meus amigos, mas a verdade é que cantava e que esses momentos que faziam parte das minhas saídas noturnas eram o momento mais importante para mim das minhas saídas noturnas e eram momentos muito importantes. Tive a sorte de ser convidada para fazer uma audição para os Madre Deus e estive com eles durante 20 anos. Foi uma aventura com eles extraordinária e que continuou, eu não parei durante todos estes anos de me apresentar em público, gravei variadíssimos repertórios, tanto com os Madre Deus, como toda a gente sabe ou como muita gente saberá, como depois com outros artistas, encontrei-me com uma série de diferentes músicos, com diferentes sonoridades, experimentei cantar vários repertórios clássicos de várias culturas, mas já com o foco, porque eu sempre me dediquei desde o início a cantar um repertório original e a cantar a língua portuguesa. E desde o início, ou desde 2007, na altura em que deixei o grupo, que a minha ideia era continuar o mesmo tipo de trabalho, mas era preciso encontrar as pessoas certas, os músicos que fossem pessoas com uma disponibilidade física e mental muito particulares, que permitam o tipo de trabalho que nós fizemos em conjunto para compor estes temas que constituem o mistério. E tive sorte, porque encontrei-os, através dos outros projetos que fui fazendo, de alguns deles, ao longo dos anos, fui procurando, fui encontrando as pessoas. O mistério foi lançado em 2012, mas para quem ainda não teve a oportunidade de ouvir, o que é que pode esperar? Aquilo que as pessoas podem ouvir, a música, é difícil de escrever música, não é? Mas nós queríamos fazer uma música que fosse ligada à memória, sem dúvida uma música portuguesa, porque é também para acompanhar palavras portuguesas, não é? Mas fosse também nova, não é? Que trouxesse qualquer coisa de novo, a todos nós, a cada um de nós e depois a quem nos escuta. É essa a nossa procura. E eu penso que tudo aquilo que eu escrevi, no fundo, não deixa de ser, não deixa de estar relacionado com esta reflexão, um pensamento sobre o que é o mistério da vida, não é? Sobre essa presença constante e sobre esse mistério que suporta toda a existência e o facto de nós não podermos conhecer tudo. Será que agora nos pode contemplar um bocadinho com a sua brilhante voz? Que agradeço e me abandono? Tenho o amor que me ensina a viver Enquanto espero o outono Só quem amei me acompanha, me ampara Só o amor ficará As próximas estreias vão ser sem dúvida um sucesso bilheteira Oz, o grande e poderoso, efeitos secundários e tudo por um bebê são os filmes que vamos apresentar já de seguida Está prestes a chegar às salas de cinema portuguesas a comédia Tudo por um bebê O filme conta a história de um homem que tenta de tudo para conseguir engravidar a sua mulher Mas perante o insucesso, começa a duvidar da sua masculinidade Aterrado que este problema afeta o seu casamento convence um grupo de amigos pouco convencionais a roubar o banco de esperma onde há anos fez várias doações Mas como em qualquer plano mal pensado tudo o que pode correr mal acaba por acontecer Uma comédia recheada de peripécias que não vai querer perder O que nós gostaríamos de fazer é oferecer a sua espécie O que? People loving people, né? Você não, o que é? Step this way! See the most wondrous sights imaginable! A fantástica aventura da Disney Oz, o Grande e Poderoso revela a origem do adorado personagem feiticeiro Inscreva-se 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 Onde acaba Inscreva-se Quando Oscar digues um medíocre mágico de circo de ética questionável Elevado do empoeirado Kansas para a vibrante terra de Oz Tem que encontrar uma maneira de se transformar no grande feiticeiro de Oz E talvez também num homem melhor Não irá esquecer esta grande aventura Você é o grande homem que nós estamos esperando por? Eu amei tudo sobre ele Suas mãos O que você me olhou Isso foi me up my feet Eu posso voltar para onde eu estou A história do filme efeitos secundários gira em torno de Emily Hawkins Uma mulher que procura a ajuda de medicamentos prescritos para conter a ansiedade Tudo isto devido ao fato do marido estar prestes a ser libertado da prisão Um filme de suspense cheio de imprevistos que o vai deixar colado ao ecrã No sign of forced entry, no sign of struggle Where's her lawyer? She doesn't have one Just kept talking about you I don't understand why this is happening I put her on a blixa I don't think you should need my doctor anymore I think she requires more observation Someone gets punished It's all gonna go away It's gonna follow you around forever I had no idea this was going on Stop! I want my life back! You know I'm not crazy Everyone knows everything Em, are you waiting? Destroy that Before it destroy you Na próxima parte vai ter a oportunidade de saber tudo sobre a CorfBall